Música Música Estamos nós de bike, vamos andar aqui e dar uma volta em Santa Mônica E vou mostrar pra você tudo como é que é esse lugar Hoje de bike, na das praias mais famosas do mundo O cenário de vários filmes A gente vamos aí e você vê tudo aqui no canal JW Vlog Vou virar a câmera e você acompanha tudo aí, beleza? Que gostoso galera, pra você ir andando aí Você vai, tem as prancha ali, as tombes, surf A galera, cara, esse aqui é o outro lado É mesmo, o outro lado de Santa Mônica É sensacional, você tem toda hora na praia aí Com a pista pra você andar de bike E agora nós estamos indo no sentido BNC Beach Você vem, você acompanha tudo Só aqui no canal JW Vlog Você tem toda essa visão De Santa Mônica A ver esse vídeo de bike É nóis, um rolê super legal, super da hora Então, vamos lá De skate aí Muito legal Eu lembro quando eu e o Paulinho Nós vinha lá de Anahai pra cá Ficava aí tempão aí, o dia inteiro praticamente O Paulinho manda muito no skate E nós ficava ali nas pistas aí Essa galera aí, olha aí Aqui fazia um som de violão Já chegou um dia que eu fiz um som de violão aqui E eu conheci muita gente legal aí No dia que a gente tava aí fazendo um som Mandando uma rima E conheci uns americanos, um pessoal legal da busca Tive bastante diversidade E aí, olha aí A educação aí Tudo nosso, galera E aí E aí E tá lá E aí E aí, galera Outra vibe E aí, galera Outra clima E aí, galera Cumprimenta E aí, galera Curte Porque o canal JW Vlog É diferente O canal JW Vlog É puta pegada Aqui pra Vênese Você pode alugar Uma bicicleta aí E você consegue visitar Os dois lugares Ao mesmo tempo Depois você devolve a bicicleta Bicicleta, como eu já falei No dólar o dia todo Ou Dez dólares por hora Então você Você pega a bike E acaba até ficando gostoso Porque você Além de fazer um tour Bacana Super legal Você consegue Ir rápido De uma praia pra outra Aí Com Uma paisagem super exuberante Achei muito gostoso mesmo Aí Chegamos na pista E uma das mais famosas E aí Tem a galera aqui Bantando a pista No skate Nas partes Tudo mesmo Não é Oi Twins – – – – – Aiāmãona Vi ela – . 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 que ele mostrou a caminhada para você e agora vamos voltar lá para Santa Monica aqui ó vocês podem ver que isso aqui já é um peso aqui é a academia onde o Osner Chosnega está desativada agora e só ao que vem então mas aqui é a famosa academia onde o Osner Chosnega treinava nesse ponto aqui tem um peso ali nesse exato momento está desativado mas aqui aqui tá o nome das pessoas que que vive aqui vamos nós aí chegando no fio Santa Monica que anda nas cordas bambas aí já tá funcionando sem lá já tá funcionando tudo aí e aqui estamos galera no pier Santa Monica um dos mais famosos do mundo aí cenário de vários filmes de novo como sempre né e esse aqui hoje é pertinho de de casa na Califórnia vários bairros tem bastante gente aí o pier aqui tá mais vazio o pessoal tá preferindo ficar mais na praia tá muito calor né então pessoal tá todo mundo aí na água aí tá uma delícia água hoje e aí atrás tá o parque ali esse pier aqui um dos mais famosos do mundo aí você fala muito legal tá pior tá make-se aqui pessoal tocando aqui tem música e música é vida né quando não tem música fica um dia mais mais triste mas não tem problema o jw põe uma música para vocês aí no fundo o parque ali tá aberto mas nesse limite de pessoa o brinquedo praticamente vai duas pessoas por brinquedo tá no primeiro banco e eu tô no último e isso aqui é a entrada super ali pra si é onde está a entrada da parada toda aí e aí lá embaixo na luta na mergulhada e aí é onde entra o parque oi 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 a noite fica bonito fica acesa aí parece muito iluminado aqui nós vamos chegando ali na máquina de tiro games aqui o báskebal aqui está a rola de gigante aí Muito legal aí, graças a Deus as coisas vão voltando ao normal e a gente vamos desfrutando um pouquinho de tudo, esse aqui ainda tá fechado ainda, esses brinquedos aí que não tá liberado, até porque nem tem tanta gente pra ir, e aí chegamos na ponta da água lá, olha que água sozinha, verdinha na verdade, Santa Mônica, estão todos aí pescando, né, 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 né Fala galera, beleza? Aí é nós de novo, aí voltamos Depois que você acompanhar todos os nossos dias Aí na praia de Santa Mônica Venice Beach Você vê todo esse lugar maravilhoso aí Que eu deixei com vocês aí Então, agora vamos voltar pra casa E pra uma festa ali, fruta, boa Galera, obrigado Valeu por assistir o vídeo, deixe seu like, compartilha Curte, se inscreve no canal E é nóis, nos vemos no próximo vídeo Valeu, um abraço